E aí E aí Com provar que se for mais se deu certo Vou desfilar de Mercedes em Teto Fazendo a grana no Teto Ela me olha e chama de marreto Vai me pedir tudo dentro da minha carreira, obter uns por cento Comente pra mim, vai beber e solamento Ela quer fuder comigo Manda marcar no sigilo Se eu sou o melhor, tanto na cama ou no estilo